Gente, é muito bom poder proporcionar conforto pra eles, não é verdade? Que é sim a melhor idade. E olha, quando eu penso em moda infantil, é claro que eu lembro da Super Little Baby, que tá fazendo o maior sucesso aqui no Shop Tour. Por quê? Porque trabalha com moda infantil em geral, pra deixar o seu neném bem e claro, com muito conforto. Chegando aqui na Little Baby, você vai encontrar a Simone, que vai atender o seu bebê como se estivesse em casa. E ele vai sair daqui super bonito, até porque você encontra as melhores marcas aqui, como Lilica, Tigor, Marisol, Mineral, Kili, Milon. Há quanto tempo já aqui? Fala pra gente, Simone. Uns 40 dias abertos. E tá o maior sucesso, né, gente? Porque o endereço é super de fácil acesso. É na rua Padre João Álvares, 134, aqui no Jardim Vila Galvão. O telefone pra contato, Simone? 45741682. E a criançada fica feliz, viu? Vem pra Little Baby e vem ficar na moda também.